Milhares de pessoas acompanharam o show de Geraldo Azevedo neste domingo Último dia de atrações no palco principal montado no Largo do Pelorim O cantor levantou o público com seus maiores sucessos Vim a Bahia pra mim é sempre recarregando as minhas baterias Porque esse público me incentiva muito Eu vejo essa interação desse público comigo cantando, absorvendo a minha música A abertura ficou por conta de nomes como Estaca Zero e Zelito Bezerra Teve de tudo, shot, chachado e muito forró Maravilhoso, curtindo pra caramba, vale a pena ver As bandas maravilhosas, ambiente bem familiar, legal O São João em Salvador é promovido pelo governo do estado por meio da Bahia e a Turça